Bom pessoal, hoje a lavadora Electrolux Silent Control, 16 kg, a LAC16, está lavando uma carga de tênis, aí tem dois pares de tênis. No manual recomenda deixar no nível baixo de água, no programa tênis. No programa tênis ela não aceita o turbo lavagem e nem o ciclo silencioso, mas você pode reutilizar água. No manual também fala para você não usar maciante, e aí está tudo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.